Olá turminha do Lanternelo 2, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Olha o que eu trouxe hoje. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá? É muito bom, é muito bom. Eu tirei um far da minha viola, 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 eu tirei é muito bom, falar é muito bom, é muito bom, é bom, camarada é bom, camarada é bom, é bom, é bom, camarada é bom, camarada é bom, é bom, é bom, eu tirei o sol da minha viola, da minha viola eu tirei o sol, sorrir é muito bom, é muito bom, sorrir É muito bom, é muito bom, é bom, a barata é bom. Eu tirei um lá, pra minha viola, pra minha viola eu tirei um lá. Lá, esse é muito bom, é muito bom, lá, esse é muito bom, é muito bom. É bom, a barata é bom, é bom, é bom, é bom. Eu tirei um si da minha viola Da minha viola eu tirei um si Silêncio é muito bom, é muito bom Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, é barata, é bom, é bom É bom, é barata, é bom, é bom E aí, gostaram da nossa musiquinha de hoje? Que legal! Vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade é a atividade no caderno O nosso caderninho azul Pede para o papai, para a mamãe Pegar lá um para você, o caderninho azul Um lápis e uma borracha, ok? E vamos colocar na página que está o caracol Olha o caracol aqui, que legal! Lembrando que o caracol é depois da atividade da aranha Lembra quando a gente fez a atividade da aranha na outra aula? Então, passou a atividade da aranha Temos o caracol Pega seu lápis e sua borracha Estão vendo essa voltinha aqui do caracol? Vamos tentar fazer aqui embaixo Aqui embaixo, já temos alguns caracoles Pega seu lápis E vai seguindo Não tem pontilhado nessa página Então, pega seu lápis E vai seguindo Segura o lápis Da melhor maneira que você achar possível Para você se sentir confortável Para poder fazer a atividade Tá bom? Vamos passando o lápis E vamos fazendo a volta do caracol Aqui embaixo, não temos o pontilhado Aqui eu errei Aqui sim temos o pontilhado nessa página Aqui em cima Aqui embaixo, não Pode só passar o lápis aqui por cima Para você ir treinando Aqui em cima temos o pontilhado Vamos completar esse pontilhado Vamos passando o pontilhado Até o final do caracol Tá bom? Agora Vamos para outra caixa A do peixe-peixinho Olha que legal O nosso peixe Estão vendo? Aqui estamos com muita bolhas São as bolhinhas que o peixe faz Lá na água Então vamos pegar o nosso lápis E vamos cobrir o pontilhado Fazendo em todas as bolhinhas Se você errou Pode usar sua borracha Apaga E continua Ok? E essa foi a nossa atividade de hoje Gostaram? Então até a próxima aula Tchau!